Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na ponta da linha Hoje galera vou estar mostrando pra vocês aí como é que tá o tanquinho, como é que tá o tancão E vamos também tentando fazer uma adubação no tanquinho pra que a água fique mais verde E mais micro-organismos pros peixinhos, pros vermelhinhos crescerem mais rápido E vamos falando um pouco mais aí sobre tudo que tá acontecendo, beleza? Vamos lá então Vou mostrar pra vocês aí galera O tanquinho como é que tá Hoje faz 3 semanas 3 ou 2 semanas, não lembro Enfim Já faz 2 ou 3 semanas já que a gente reformou o tanquinho E olha aí, não baixou quase nada a água Então ficou perfeito O lado negativo aí, a água tá muito transparente galera E não tá verde igual a gente gostaria que ela tivesse É bom que ela tivesse mais verde pra criar mais zooplâncton E aí pra criar mais zoos A diversidade dos micro-organismos aí pros peixinhos tá crescendo Comendo e crescendo, né? Porque a gente não tá aqui pra tratar todo dia Então tem que crescer bastante com isso também Com o alimento natural E o problema é que a água não tá ficando verde Ela tá pobre em nutrientes, né? Como foi a água do poço Ela tá pobre em nutrientes Não tem muita alga Então eu vou tá pegando ali O humus de minhoca E eu vou mostrar pra vocês A gente vai pegar, diluir um pouco na água E esparramar pelo tanquinho aí E aí Na sexta-feira Hoje é quarta Na sexta-feira Eu volto aqui Filmo pra vocês Se a água ficou verde ou não Beleza? Vou tá mostrando pra vocês como é que a água tá Vou do lado de lá Olha o reflexo Do sol Olha aí, né? Aqui na câmera aqui fica ruim de ver Mas assim, eu consigo ver o fundo Ela tá muito Bem clarinha No barranco A gente consegue ver Eu vou aqui nesse lado aqui Acho que aqui fica melhor pra ver Olha aí O degrau ali, tá vendo? Dá pra ver ele nitidamente Os girinos Eu não sei se os girinos já perderam as perninhas E saíram Tem um sapo ali Vou tirar ele ali de dentro Ali, ó Deixa eu tirar ele Talvez ele não tá conseguindo sair Vou morrer ali dentro Vem aí, galera Ó, sou companheiro Deixa ele ir Colocar um pouco pra encher aqui Porque às vezes ele não tá conseguindo sair Por causa que não tá tão cheio Porque aí se ele quiser entrar aí Nada, depois ele é que sai Mas assim A água tá bem transparente Deixa eu pegar aqui E os girinos, galera Os girinos Da última vez que eu filmei Eles estavam criando perninhas Ali tem um ali, ó E agora eles estão ficando mais no fundo Não estão ficando mais na beiradinha Tá lindo? Não dá pra ver não Calona é preta Eles devem estar sofrendo na última fase da metamorfose Pra criar perna Perdeu o rabinho Vamos lá então pegar essa minhoca Tem que tomar cuidado A primeira das minhoca morreu, galera O homo secou Acabou Tinha que ter pego mais bosta de vaca E ele morreu Tem que só um Um pouquinho aqui Tá tudo pequenininho A gente já taca tudo lá dentro do tanque lá O adequado É se usar assim o melhor, né É usar cama de frango, galera Mas A gente não tem aqui Então vai o homo de minhoca Por que que não a bosta de vaca já Bosta de vaca Fresca, né Porque ela é muito fibrosa E É ruim pra dissolver Aqui não Aqui o O Como é o homo de minhoca Minhoca Vira quase uma massa de barro E fica fácil pra dissolver Olha aí, galera Vocês viram lá no vídeo do girinho A gente ia tacar daí, ó Tá aí, ó A chapinha da PT Escondendo ali no meio Vamos misturar Um gormizinho aí Não tá aqui ainda Vou tacar pros peixes também Então, como eu tava falando, galera A cama de frango é melhor É Mas como a gente não tem cama de frango aqui Eu vou fazer com Com o homo de minhoca E vamos ver se o resultado vai ser Positivo ou negativo Pra isso, galera Não saiu no vídeo aí Que eu vou mostrar nesse mesmo vídeo, beleza Vou mostrar o depois 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 de dois ou três dias Eu olhei Aqui E meleca Olha Deixa eu jogar aqui o primeiro É bom A genialidade Depois eu pego É bom dar uma dissolvida, pessoal Pra Ficar mais fácil pra absorver Pra dissolver ali E fica mais fácil Então pra Misturar na água Voltei, galera Peguei o potinho lá Com a peneira ali Vamos continuar esparramando aqui dentro do tanque Tá esperando aí Anoitecer pra gente ligar Ligar o refletor Pra ele comer um lobisorro Mas aleluia Ah, e a bosta de vaca Ela é muito fibrosa Então ela demora Dissolver Pra as algas do tanque Absorver ela Ela demora dissolver Pra virar nutriente Então essa aqui É mais rápido Porque as minhocas já processou ela Já Já quebrou as fibras Pronto Agora, galera Eu vou enxergar aqui E sexta-feira Eu trago o resultado pra vocês Nesse mesmo vídeo, tá, galera Então é só guardar aí Nesse mesmo vídeo Eu vou mostrar no final aí Como ficou verdinho Primeiro lugar Agora eu vou enxergar aqui As vasilhas E depois vou Dar o mamão pros peixes Pronto, galera Voltando aqui Esses mamão que estão no pé Esses aqui eu não vou pegar não Vou pegar porque estão no chão Estão com bicho Podre Esse aqui tá bom Deixa eu tirar esses daqui Que esses tão bons Depois o Fábio vem aqui Pega eles Vamos ver que esse aqui dorme Vamos ver que esse aqui dorme Essa perota de bicho De bizurro que tá saindo Deixa eu ver se consigo cortar com a mão Deixa eu filmar também Não adianta cortar Corta assim, galera Essas fatias desse jeito aqui E toca o tanque Tem uns que já estão comendo, galera Depois eu mostro pra vocês Depois eu mostro pra vocês Espera aí Deixa eu cortar aqui Elas amam a mão, galera Eu taco de tudo Pega essa aqui Mamão Alface Tudo que Vou descartar em casa Que é de fruta Legume Eu taco aqui dentro do tanque E aí Elas adora Deixa eu deixar filmando Pra vocês verem Aí galera Elas comem, galera Elas adora Pra quem Pra quem A gente A gente Lá pra galera Pode tacar de tudo Tanto que elas Come Você só não pode Tacar comida Nossa, né Do ser humano Tacar arroz Essas coisas aqui Que tem óleo, né Fica com o óleo E aí Solta o óleo na água Fica perigoso Pode ser que mata os peixes Então Mas se não Até o arroz Eu tacaria aí O único problema É só O óleo mesmo Aí elas agora Depois de amanhã Já não tem mais nada aí Até de tarde Só vai ter as casquinhas Do meu irmão Aí conforme a casquinha Do meu irmão Vai amolecendo na água Elas vão comendo Aí galera Voltamos aqui Um dia depois O vídeo Acabaram de ver Era na quarta-feira O dia é sexta Então Foi um dia depois Quinta De hoje A gente consegue ver Que a água já ficou Bem mais verde Não tanto Quanto Eu esperaria Que estivesse Mais entre Assim Ficou bem verde Se fosse cama de frango Tenho certeza Que estaria bem Mais verdinha Ou se tivesse tacado Uma quantidade maior Mexida na água Mas ela vai Ela vai esverdeando Com mais É Conforme o tempo Ela vai esverdeando Olha aí Então Esse aí Ficou o resultado Tá bem verdinho Logo mais Chega a telinha Pra gente colocar Aqui em cima Pra não correr Risco Mais Não correr Risco A tela Quando chegar Eu vou estar Trazendo um box Aí Um vídeo Falando pra vocês Não tanto É o jeito que tá Então Pra não estar perdendo As atualizações Já se inscreva no canal Ative o sininho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E Até O próximo Tchau 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 Tchau